Néder, campeão do veterano 50, nessa categoria que é sempre muito acirrada, né? Você, Fábio, Mário, esse pessoal todo, como é que foi hoje? Carlos Fujihara, no final, né? Sempre é páreo duríssimo, né? Não tem uma pessoa que vai ganhar, dizer que vai ganhar. Chega na hora, quem tiver melhor leva. Quem tiver um físico bom também, porque é uma maratona de jogos, todos os jogos são feitos num dia só. Quem tiver, além de ter uma boa técnica, tem que ter um bom de condicionamento físico pra poder chegar inteiro pra final, né? Nessas últimas, desde o brasileiro, você tem ido muito bem, né? É, brasileiro eu fui bem o ano passado, graças a Deus. Veio seleções e um individual. Eu seleção jogando abaixo, na minha categoria. E, graças a Deus, o meu trabalho tem sido compensado com os resultados, né? E essa final com o Carlos hoje, como é que foi? Nossa, foi calorenta, né? É, né? Acalorada, porque nesse calor e a forma que foi, foi 3x0, mas todos os sets foram muito bem, foram muito sets altos, né? Então foi muito equilibrado. Então, no finalzinho, deu um gás melhor e maior e consegui ganhar, obter êxito no final, né? De ganhar de 3x0, mas todos os sets foram bem difíceis, né? Mas calor, você levou vantagem, porque ele tá 110 graus, como é que é? Nossa! Mas, assim, tá calor pra todo mundo, mas eu tive que dar um gás no final e deu certo. Montei estratégia, fiz a jogada, fiz o saco, saiu a jogada e no final deu certo. Graças a Deus eu consegui matar em 3x0, porque se fosse pro 5x7, acho que fatalmente seria um placar adverso pra mim, entendeu? Eu conseguiria por causa do estilo de jogo, né? Que ele joga mais contato na mesa, faz um, despende menos esforço físico, né? Pelo estilo de jogo que ele faz. E pra mim, então, quanto mais durasse o jogo, mais desgastante seria pra mim. Mas graças a Deus eu consegui nos fechar em 3x0. Maravilha. Maravilha, né? Parabéns. Obrigado.